Grupo que realiza atividades voltadas ao bem-estar animal está fazendo uma ação solidária em Ribeirão Preto. A repórter Thaís Mantuani está ao vivo e tem os detalhes pra gente. Thaís, como essa ação está funcionando? Boa noite pra você. Oi André, boa noite. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube. A associação cuida dos animais abandonados e viu os recursos caírem muito agora durante a pandemia. E pra isso estão formulando essa ação. Quem vai conversar comigo é a Nayana, que é a voluntária. Como que vai funcionar? A ideia é vender pizzas pra arrecadar os recursos. Boa noite. Boa noite. Isso mesmo. A ideia é vender uma pizza, é uma ação beneficente. Uma parte do valor arrecadado é pra pagar as nossas despesas fixas mensais que chegam num valor de até 8 mil reais por mês. A pizza é produzida por uma pessoa, embalada, tudo da maneira correta. É comercializada por nós. A pessoa pode adquirir com a gente e buscar retirar num dia determinado. São diversos sabores. Esse dia determinado vai ser até no final de semana. É uma data boa pra comprar pizza. É uma data ótima. São diversos sabores. Nós vamos ter também futuramente as opções veganas. Vai entrar no nosso cardápio. A retirada da pizza vai ser no dia 31 de outubro, um sábado, um final de semana bem gostoso. Comer uma pizza. Aproveitar também e ajudar os cães do abrigo que precisam tanto da ajuda da população nesse momento. Como que dá pra buscar mais informações a respeito da associação de vocês? Vocês estão nas redes sociais. Isso mesmo. Nós estamos no Instagram pelo arroba Amigos dos Animais Ribeirão Preto. Inclusive a pessoa pode adquirir a pizza por lá. E ou através do nosso telefone, por ligação ou por WhatsApp. Entre em contato, faça seu pedido. A gente orienta como pagar, como buscar, retirada, tudo certinho. Muito obrigada, Nayana, pela sua participação. Fica aí a dica pra ajudar os animais e todo o pessoal que faz esse trabalho voluntário aqui em Ribeirão Preto. André? E um trabalho muito importante, né? Se faltam políticas públicas, a gente tem que ajudar esse pessoal. Obrigado, Thaís. Boa noite pra você. Obrigado. Obrigado.